Olá japonés que hoje eu não tô no volante, aê! Eu voltei de viagem, voltei de Fukuoka E como a gente ainda está no feriado Golden Week Vou aproveitar o pique do povo pra almoçar no restaurante O favorito, a minha parte favorita é a da sobremesa Eu como aqueles 2 mil ienes que a gente paga pra comer lá Eu como só de sorvete, é nóis Quem faz isso também, quem faz isso no restaurante e comer à vontade É nóis, é eu, meu Deus, é eu Eu quebrei um botãozinho que gira do meu som do carro Aí de manhã, vamos passar super bom, né? Acabou, passou super bom Colou o botãozinho que gira lá e agora não gira mais Aí eu não posso mais ouvir minhas musiquinhas Porque mesmo aquele aparelho que eu conecto com o meu celular Precisa daquele botão pra sintonizar lá o Bluetooth, a Wi-Fi, tudo E eu não tenho mais som no meu carro Tchau Eu prendi meu cabelo de manhã pra escovar os dentes E eu fiz esse coque aqui, ó Aí eu tava saindo de casa Fui arrumar o cabelinho Aí eu olhei pra esse coque e falei Eu vou pra esse coque Tá bom assim, deixa eu Eu peguei um pouco de energético pra gente acabar a vida louca É de limão Não exagero nem um pouco no sorvetinho, né? Esse aqui de baixo é uma mistura de chocolate aí, muito boa Cadê o foco? O foco deixou abraços Aí tem o de chocolate, esse aqui em cima é café E tem o de baunilha Aí aqui tem panqueca E o recheio dessa panqueca é mais sorvete Cheguei na praia Aqui tem uns coqueirinhos Tem umas coisas legais Eu quero gravar um vídeo de playlist aqui Uma playlist bem good vibes pra vocês Por isso eu escolhi esse local Eu andei bastante até pra chegar aqui Tchau Aqui nessa praia tem uma área de camping Aí tem guarda-sol Lá pra galeres Pra fazer o seu churrasco Só que aqui você paga, é claro Aqui no Japão não tem área de churrasco Área de camping que você não paga Eu quero achar um lugar legal pra gravar a playlist Só que o meu tempo não tá colaborando Gravei a minha playlist Opa, tá tocando música aqui no meu celular ainda Eu vou testar o drone que eu comprei Eu vou tentar colocar ele pra voar Pela primeira vez pra vocês Acho que tá tudo ok Ó, o drone vai voar Ai meu Deus Trolei Não é o drone, é o meu monopode Mas não parece que você vai colocar o drone assim Uuuu Ai, só dá em cima Uhuuu Uma prozinha Uma pro E é por aqui que eu finalizo o vlog de hoje Um beijo e até o próximo vídeo Falou Um beijo e até o próximo vídeo Tchau E aí E aí E aí